Olá, boa noite. Falta de professores, um problema que é enfrentado pela maior escola estadual de Novo Hamburgo, o 25 de julho. A situação já foi comunicada à coordenadoria de ensino, mas enquanto isso, os estudantes seguem sem aulas de algumas disciplinas. A escola 25 de julho está com falta de professores e quem está ao meu lado para explicar o que está acontecendo é o diretor da escola. Diretor, o que está acontecendo com essa falta de professores? Bom, como todo ano acontece, início do ano letivo, a escola é muito grande, como eu já falei anteriormente, 2.423 alunos, 99 professores. O Estado conta também com a licença-saúde, nós estamos hoje na escola com 5 ou 6 professores em licença-saúde, alguns professores em delimitação de função, que estão fora de sala de aula, alguns professores foram remanejados, mas o meu quadro está bastante otimista. Diante de 90 e poucos professores, me faltam poucas horas em todas as disciplinas. Agora, o que está faltando mais professores são as turmas novas, nós abrimos mais um segundo ano ensino médio à noite, mais um terceiro ano ensino médio à noite, mas a gente conta com o apoio da segunda coordenadoria, do Recurso Humano da segunda coordenadoria, que está agilizando esse processo de contratação. Demora um pouco esse processo, por quê? Todo professor contratado, na verdade, tem que prestar exames médicos na perícia do Estado, tem que esperar ser publicada no diário oficial a sua contratação, para então assumir as aulas. Mas, diante do quadro do 25 de julho, nós, equipe de diretiva, somos bastante otimistas, que nos faltam poucas horas de algumas disciplinas. E que disciplinas que estão faltando esses professores? Por exemplo, agora, a metade do mês de março, dois professores solicitaram dispensas de contrato, geografia, o professor tinha 40 horas e biologia, 40 horas. Desse total todo, a creche já está suprindo. Por exemplo, de manhã, me faltam 4 horas biologia, à tarde, 6 horas biologia. À noite, contando com as turmas novas, 4 horas biologia. O que está me faltando mais agora é a geografia, porque o professor dispensado tinha 40 horas de ensino médio e ensino fundamental. E esses alunos, a quantidade de alunos que estão ficando sem aula, como é que isso vai depois para o final do ano? Porque depois tem que ser recuperado essas aulas, como é que vai ficar isso? Isso é uma questão bastante complicante para a escola pública, por quê? Nós temos 200 dias letivos, 800 horas aula. Uma estratégia que a escola coloca sempre é a recuperação aos sábados. Então, aquele professor que vem assumir uma disciplina que esteja faltando, ele já sabe que terá que recuperar essas aulas aos sábados, porque nós temos que fechar as 800 horas aula e 200 dias letivos. Como foi dito na entrevista, a situação já está sendo verificada pela coordenadoria. Esperamos que a solução venha logo para estas centenas de alunos. Então, vamos lá.